Essa placa aqui significa que o grande desafio que a gente tem de junto essas corporações, a sociedade macaense, com o apoio, acho que a gente tem que agradecer imensamente ao comandante Mu, que não foi só conosco não, acho que para a cidade como um todo, tem sido um dos grandes comandante hoje é de coração mesmo, com toda alegria, com toda simplicidade de uma cidade que está retomando seus espaços, a sua história, então a gente ia agradecer e aí é quase que uma mão apertada e um abraço forte em nome dessa turma bacana que nos recebeu o ano inteiro. E agora que é a minha cidade também, é a cidadania, estamos juntos, vamos lá então? Vamos lá, vamos lá pessoal, olha, eu acho que é melhor até a gente tirar, pessoal, será que fica? Segura só para fora, então vamos lá, Alice, Bruno. Obrigado. Obrigado.